A UFSC e o Governo do Estado vão procurar novas parcerias para viabilizar o pré-vestibular da Universidade e não há prazo definido para a volta das atividades do cursinho. Em encontro com a reitora Roselane Neckel, realizado na tarde de quarta-feira, o secretário de Educação Eduardo Deschamps reafirmou que o Estado não tem como arcar com o modelo de convênio que durou até o ano passado. A diretora de Educação Básica do governo diz que os recentes aumentos na folha de pagamento da secretaria impedem a continuidade do repasse de 3 milhões de reais para a universidade. E existe uma possibilidade grande de nós mantermos sim o pré-vestibular, o cursinho no final do ano, nessa etapa agora, aliás, no segundo semestre, tem todas as condições de se manter de outras formas. Nós já temos acenos de várias instituições, também de curso superior, outras até nível de ministério, nós estamos buscando, mas nós estamos primando, que fique bem claro que nós estamos primando pela manutenção da parceria da universidade. Não é apenas o recurso financeiro que pode ser identificado como contrapartida, mas também todo o impacto a nível de produção de conhecimento, a nível do envolvimento de professores, professoras, e a organização e a infraestrutura que foi dada garante, então, a qualidade do cursinho pré-vestibular. Grupos de estudantes protestaram diante do Instituto Estadual de Educação, da Assembleia Legislativa e da sede da Secretaria contra a suspensão das atividades do cursinho. Houve também manifestações nas ruas do centro de Florianópolis e nas redes sociais da internet, pedindo que o governador Raimundo Colombo liberasse os recursos para o pré-vestibular. Há muitas pessoas, muitos jovens mesmo, a maioria desses aqui, que não tem a verba nenhuma para pagar um pré-vestibular de qualidade. E esse pré-vestibular, por ser nomeado um pré-vestibular de qualidade, ele é essencial para que os alunos se preparem para poder entrar em uma universidade de qualidade. O pré-vestibular da UFSC foi idealizado pelo professor Otávio Auler e começou a ser realizado em 2003. 30 mil alunos já passaram pelo cursinho. A partir de 2008, foi estabelecida a parceria com a Secretaria de Educação e o programa foi levado a várias cidades catarinenses. No ano passado, eram 31 unidades em 29 municípios. Em 2012, aprovou 930 dos 1.200 estudantes de escolas públicas que fizeram provas para as universidades federais e estaduais em Santa Catarina. E os alunos do cursinho conseguiram 641 das 889 vagas destinadas a cotistas na UFSC. Desde 2003, 30 mil alunos já passaram pelo pré-vestibular. Tchau, tchau. 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 Obrigado.